A pandemia já privou as crianças de muita coisa esse ano, não é? E não seria justo privar de uma das festas mais gostosas do ano para eles, a Páscoa. Foi pensando em garantir que toda criança receba um ovo de chocolate? Que o Fundo Social de Solidariedade deu início à campanha deste ano. É só você comprar um ovo de 150 gramas e encaminhar até lá. Todas as doações serão encaminhadas para crianças de até 100 entidades assistidas. E a variedade é grande e deliciosa. Vamos conferir? Essa loja do centro que a gente acabou de mostrar tem parceria com o Fundo Social. E se você disser que o ovo é para doação, tem um preço diferenciado. Além disso, você pode comprar e não precisa se deslocar porque eles entregam para você. Lembrando que o prazo de entrega das doações é dia 25 de março. O endereço do Fundo Social está aqui na tela. Feliz Páscoa!